A sátira é uma técnica artística que ridiculariza um determinado tema, neste caso o Viagra vai aqui ser cantado pela Emelinha Diniz. Trata-se mais de um fado vadio. Eu também sou, é verdade. Falta-me aqueles três para chegar aos 80. Mas quanto me falta aos três? Calme-se. Vamos arranjar qualquer coisa que lhe faça vibrar pelo menos as senhoras. Nós, homens, estamos mortas e vamos então à pastilha milagrosa para as senhoras. Está bem? Andam para aí a dizer que a pastilha milagrosa vem também para as mulheres. E se isso acontecer, muitas vão comprar as grossas. Vem também para as mulheres. E se isso acontecer, muitas vão comprar as grossas. De ver muitos homens aflitos, com medo que os palitos me comecem a apontar. E porque a idade não conta, mesmo a velha que já não pode, toma uma e fica tonta. O homem já não se aguenta e grita e grita e queima-costa. Toma uma e fica tonta. O homem já não se aguenta e grita e queima-costa. E aquelas mais ansiosas, Moisés, que as tomarem a granel. Vão-se andar a ver ao espelho, pois vão ficar como o coelho, que os as filhas duracel. Vão-se andar a ver ao espelho, pois vão ficar como o coelho, que os as filhas duracel. E se o pastilha se aprovar, há uma ideia que promete. De se nos faltar a mão de obra, pois a ciência aprova, faz-se amor pela internet. Se nos faltar a mão de obra, pois a ciência aprova, faz-se amor pela internet. Mas já disse ao meu companheiro, discussas que te afligirem. Pois podem dizer maravilhas, porque eu vou tomar pastilhas, ao frio só para dormir. Pois podem dizer maravilhas, porque eu vou tomar pastilhas. Ó, amém!